Olha, a gente já está com 17 pessoas na sala, eu acho que, assim como nos nossos seminários presenciais, já podemos ir começando, estamos mais ou menos por aí, a gente sempre começa em torno das 14h05, é isso aí. Bom, então, vamos começar. Primeiro, eu gostaria de dizer boa tarde a todos, é uma alegria estar vivo e aqui com vocês, tentando fazer o que a gente mais gosta, que é exercer a nossa profissão, fazer física, fazer astronomia. E antes de mais nada, eu queria dizer que estou muito feliz por estar aqui, está vivo ainda. Então, antes de começar a palestra, eu vou só relembrar aqui a vocês, eu acho que todo mundo conhece esse pensamento de Fernando Pessoa, que está num dos poemas dele, que navegar é preciso, viver não é preciso. Parece até uma contradição. Mas eu acho que essa frase, que tem uma certa unidade dialética, navegar no sentido de viver, no sentido da necessidade. Então, nesse momento, a gente atravessa uma tempestade perfeita. Nós temos, por um lado, uma crise sanitária e, por outro, uma crise política. Então, nós estamos no meio de uma tormenta, de tal forma que a gripezinha amedronta todos nós. Mas a gente precisa ter calma, ter tranquilidade, manter o isolamento, que é a defesa que nós temos, e pensar que melhores dias virão. E sempre se lembrar, historicamente, que tem problemas maiores, que outras pessoas já vivenciaram. Por exemplo, na gripe espanhola, foi durante a Primeira Guerra Mundial. E o Schwarzschild, que se apresentou para a guerra, Schwarzschild é o que obteve a primeira solução exata das equações de Einstein. Ele obteve a solução dele na trincheira. Ele estava em guerra na trincheira. E ele achou que era fundamental ele obter a solução. Ele obteve a solução em 1916, na Primeira Guerra, na frente de batalha. Isso foi muito importante para ele. E hoje, Schwarzschild está em todos os livros de Relatividade Geral. Quem faz o primeiro curso de Relatividade Geral, a primeira coisa que aprende é a solução de Schwarzschild. Embora não esteja nos livros, há difícil situação em que ele obteve aquela solução. Então, pessoal, é um tempo de dificuldade, mas também é um tempo de enfrentamento. É um tempo de navegar. Só se sai da tormenta navegando. E é isso que nós precisamos fazer. Bom, então era isso que eu tinha que falar, antes de começar aqui o seminário, sobre um assunto tão fascinante, que é a interface entre a gravitação e a termodinâmica. Eu vou falar sobre algumas coisas já conhecidas, tanto de termodinâmica quanto de gravitação, para poder fazer a conexão. Então, a ideia aqui é ver como a Relatividade Geral afeta a termodinâmica e como a termodinâmica afeta a Relatividade Geral. Porque é uma estrada de duas mãos. E depois veremos algumas implicações físicas. E, finalmente, eu vou terminar com um teorema estendido que nós provamos no último ano. E aí eu apresento as minhas conclusões. Vamos lá, então. Bom, gravitação versus termodinâmica. A física gravitacional tem uma divisão interna. Ela tem dois níveis distintos. O primeiro nível é quando você tem um campo conhecido e você quer descrever o movimento de partículas nesse campo gravitacional conhecido. É assim na teoria de Newton. Na Relatividade Geral é a mesma coisa. Quando o campo gravitacional é dado, ou seja, quando a geometria é conhecida, você tem só que determinar quais são as trajetórias extremas. No caso, pode ser a trajetória mínima que é determinada por uma equação da geodésica. Então, você resolve a equação da geodésica. Isso é equivalente a discutir na física newtoniana como um projétil se desloca, por exemplo, quando ele é atirado na superfície da Terra. É o mesmo problema. Você supõe que o campo gravitacional é dado. Então, isso é uma espécie de dinâmica da partícula no campo gravitacional dado. Esse resultado, que no campo gravitacional, com a ideia de espaço-tempo curvo, as curvas seriam descritas, o movimento das partículas caindo em livrimento, seria descrito por uma geodésica, que Einstein descobriu antes de obter as suas equações de campo, as equações de relatividade geral. E ele fez logo uma aplicação maravilhosa com esse resultado. Existia um problema em aberto, desde 1859, sobre a precessão do PRL de Mercúrio. Faltavam 43 segundos de arco por século. E usando essa equação, que está aqui, usando essa equação, Einstein obteve exatamente o resultado que faltava. E ela vem de uma correção tipicamente relativística. E ele obteve o resultado que Lea-Vrie não sabia explicar. Então, isso foi em 1915, antes das equações de Einstein. Ele fez depois, no mesmo trabalho, ele fez também uma aplicação ligada à deflexão da luz, que é um resultado que todo mundo conhece, muito famoso. A experiência está fazendo 100 anos, esse ano. Existia o resultado newtoniano, mas o resultado de Einstein é duas vezes maior. O resultado utilizando a equação da geodésica. Isso foi um teste crucial e pedagógico. Em 1919, já... Quer dizer, a experiência só foi feita depois das equações de... Depois que Einstein propôs a relatividade geral, a teoria completa. Mas foram resultados obtidos sem a teoria completa. Usando só a equação da geodésica. Esse é o primeiro nível. Esse é o primeiro nível que eu falei. Quer dizer, você tem um campo dado e você descreve o movimento de partículas nesse campo. O segundo nível é a relação entre as fontes e o campo. Como é que isso acontece? Novamente, podemos ver o que acontece na teoria de Newton. Na teoria de Newton, você precisa resolver a equação de Laplace. Dada a densidade de matéria, coincida a densidade de matéria, você integra a equação de Laplace e acha o potencial. Com a derivada do potencial, você acha o campo gravitacional. Na relatividade geral, o problema equivalente utiliza a visão de gravidade como a curvatura do espaço-tempo. Isso leva ao que o Willer chamou de geometrodinâmica. Então, na geometrodinâmica, você pode entender como a fonte de energia e momento determina a geometria do espaço-tempo e vice-versa. Isso é um casamento entre duas estruturas. Por um lado, uma estrutura geométrica, que é descrita pelo tensor de Einstein. Do outro lado, uma estrutura energética, que é descrita pelo tensor de energia e momento. Esse aqui é a constante de Einstein. E nós vemos que ela depende de G, mostrando que é uma teoria de gravitação, e depende de C, mostrando que também é uma teoria relativística. Então, a teoria de Einstein nada mais é do que uma teoria relativística da gravitação. Esses são os dois níveis. Então, e sobre termodinâmica? Porque a gente quer discutir a correlação entre termodinâmica e gravitação. Bom, a termodinâmica tem uma história que todos vocês conhecem. A termodinâmica deu origem à teoria cinética de gases, que, por sua vez, é prima-irmã da mecânica estatística. E ela foi desenvolvida, ela foi mais ou menos completa. Faltou eu pôr aqui o Clausius, que foi uma figura importante na termodinâmica, para fechar a termodinâmica, porque ele introduziu o conceito de entropia. Então, eu deveria ter acrescentado o nome de Clausius aqui, mas essas pessoas, basicamente, completaram esse arcabouço, essa estrutura teórica, unindo termodinâmica, teoria cinética e mecânica estatística. E isso é uma estrutura que, essa estrutura teórica, permite você entender muitas coisas. Os estados de equilíbrio termodinâmico, os processos irreversíveis, a teoria de ensemble, e também a importância da teoria de flutuações. E a gente sabe que a termodinâmica, extremamente geral, pode ser aplicada para qualquer espécie de matéria, desde um fio do seu cabelo, até um buraco negro. Dado que você tem duas estruturas, por um lado a gravitação, por outro lado a termodinâmica, então, como é que fica esse casamento? Esse casamento, por exemplo, já existia na teoria de Newton ou não? Ou ela é, ou esse casamento, esse acoplamento de gravitação e termodinâmica é uma característica da relatividade geral? É isso que nós vamos tentar compreender aqui. Na realidade, a relação em termodinâmica e gravitação, ela tem também dois níveis. Dois níveis, e que pode ser entendido de uma maneira simples. A termodinâmica, ela pode modificar a nossa visão do espaço-tempo, então, ela influencia a gravidade, ou você pode ver no segundo nível, que é como a gravidade afeta a termodinâmica. Eu vou falar sobre essas duas coisas e depois eu vou me ater ao segundo aspecto, que é como a gravidade afeta a termodinâmica, discutindo o exemplo termodinâmico mais simples que existe, que está ligado à lei zero da termodinâmica. Bom, o primeiro nível, como a termodinâmica afeta a gravidade, ele certamente é mais profundo. e pode ter consequências extraordinárias sobre a nossa visão do espaço-tempo e gravidade. Eu não vou apresentar nenhum resultado novo sobre esse nível, embora seja do meu profundo interesse. Talvez no próximo ano, Roberto, se você me convidar novamente, eu possa apresentar um resultado novo nesse tema. mas eu vou resumir aqui as principais ideias, porque elas servem para contextualizar o segundo nível e a importância do segundo nível. Então, eu quero esclarecer aqui que essa minha palestra vai estar extremamente relacionada com o segundo nível que eu, particularmente, considero muito menos sofisticado. bom, então vamos resumir aqui o primeiro nível. Para isso, nós precisamos entender de uma outra maneira qual é a essência, qual é o núcleo do pensamento de Boltzmann sobre a matéria. Por que que Boltzmann tinha tanta certeza que existiam átomos? Por que Boltzmann tinha tanta certeza que existiam moléculas a nível de brigar com os energeticistas como Ernst Marr, Ostivaldo e outros, né? E Boltzmann acreditava fortemente na existência de átomos e moléculas sem nunca ter visto, sem nunca ter feito experiência. Por que isso? você pode pensar que os estudos de teoria cinética de Boltzmann o levou, isso aqui é só uma possibilidade, claro, a pensar que se você pode aquecer um pedaço de matéria, qualquer coisa que você possa aquecer e, portanto, armazenar energia, tem uma estrutura interna. Ou seja, tem graus de liberdade microscópicos que podem ser eventualmente excitados. Como a gente vê claramente isso na descrição quântica dos calores específicos. Alguns graus de liberdade são congelados, mas com as mudanças de temperatura, graus de liberdade que estão congelados podem se tornar relevantes. Então, se, se, e ponha muito se nisso, se você pode aquecer alguma coisa, porque agora eu vou ligar a gravidade, o que é que significa isso? Se você pode armazenar energia, se você pode armazenar calor, se você pode aquecer, algo deve ter energia interna. vamos aplicar isso para o espaço-tempo. Se o espaço-tempo pode ser aquecido, seguindo o pensamento de Boltzmann, nós podemos dizer que ele deve ter uma estrutura interna. Qual seria a estrutura interna do espaço-tempo? Porque foi essa ideia de estrutura interna que talvez tenha levado Boltzmann também a acreditar fortemente na existência de átomos e moléculas. Ora, se você aquece o espaço-tempo, ele seria como uma espécie de condensado, como na condensação de Boltzmann e Einstein, que aparece em hélio superfluido. Então, isso significaria que as equações gravitacionais ou as equações de Einstein teriam o mesmo status, por exemplo, do fluxo da água, do fluxo de um fluido, de um líquido qualquer. Então, você poderia ter uma linguagem termo-hidrodinâmica para descrever o espaço-tempo. A princípio, seria possível. Você poderia até falar de átomos. Átomos do espaço-tempo. Essas ideias começaram a aparecer a partir do trabalho de Sakharov. em 1967, quando ele disse que o espaço-tempo se comportava como um meio elástico. Essas foram as primeiras ideias sobre a estrutura interna do espaço-tempo. Você veja que esse nível da possível influência da termodinâmica na gravitação, ele pode nos trazer uma nova visão. uma nova visão do próprio espaço-tempo. Então, é algo muito sofisticado. É uma nova visão. E isso pode trazer novas questões. Então, qual seria a motivação disso? Você precisa ter algum indício para ter motivação. Por exemplo, existe uma descrição termodinâmica do que nós podemos chamar de gravidade? existe alguma assinatura de um espaço-tempo quente, a hot space time? Essas são questões que deveriam ser respondidas antes de alguém se aventurar na influência da termodinâmica sobre a gravitação. E esses sinais existem. Esses sinais existem. já vêm sendo estudados há décadas. Por exemplo, a termodinâmica de buraco negro. A gente sabe que o horizonte de um buraco negro se comporta como estando a uma temperatura de equilíbrio T que é dada pela famosa fórmula de Hawking. Esse resultado apareceu depois de uma sugestão do Beckenstein, mas ele foi, digamos assim, ele foi deduzido de uma maneira extremamente rigorosa pelo Hawking em 1975. E o que é interessante é que esse resultado resolve o paradigma da membrana de buraco negro. Paradigma do horizonte, que é também conhecido como paradigma da membrana. por quê? Porque o buraco negro, classicamente, ele deixava muito pouca informação. O buraco negro, você só conseguia... O que ficava do colapso era simplesmente a massa, a quantidade de matéria, o momento angular e a carga. Se você pusesse um elefante dentro do buraco negro, com toda a sua entropia, isso não interessava, só interessava a massa. Então, a questão era onde ficava a entropia do buraco negro. E esse resultado mostrou que existe um efeito holográfico. A entropia se localiza na superfície do horizonte. Então, isso era uma exigência da segunda lei da termodinâmica. Mas não era muito claro se a termodinâmica poderia mudar a própria concepção do espaço-tempo. Não era, nunca, não estava claro na época. Bom, um outro resultado espetacular, nessa mesma linha, é o efeito Uru. Esse efeito, ele ocorre mesmo no espaço-tempo-plano. Se você está no espaço-tempo-plano, Minkowski, sem curvatura, curvatura é nula em Minkowski, e você simplesmente vai para um referencial acelerado, com aceleração constante, nesse referencial existe um horizonte. E você mostra que esse horizonte também se comporta como estando a uma temperatura até que depende da aceleração. Todos esses resultados, pessoal, a gente pode dizer que são semiclássicos, porque ele envolve H cortado. Eles não são resultados puramente clássicos, são resultados de origem quântica. Então, a combinação de mecânica quântica, termodinâmica e relatividade geral. Algum tempo depois, o próprio Jacobson mostrou que as equações de Einstein podiam ser pensado como uma equação de estado. Esse artigo é muito conhecido. Então, você pode interpretar a equação de Einstein como uma equação de estado. Então, esses resultados sugerem que, talvez, o espaço-tempo tenha uma estrutura. Isso vai, certamente, nos levar a novas visões e a novas questões. Por exemplo, qual seria essa estrutura que armazena calor? Que é capaz de armazenar calor? Que é capaz de armazenar energia? Esse é um nível que eu considero, como eu falei antes, muito mais profundo e que eu não vou abordar nessa palestra. Mas serve para deixar claro qual é o contexto dos resultados que eu irei apresentar. Porque não é importante você dizer só o que você está fazendo. Você tem que deixar claro também o que você não está fazendo. Embora tenha correlação. Então, eu vou examinar o segundo nível. A influência da gravitação sobre a termodinâmica. Esse é o segundo nível. Como a gravitação pode alterar, por exemplo, uma lei extremamente simples da termodinâmica que é a condição de equilíbrio térmico. Eu gosto muito desse livro do Sommerfeld. Eu tenho a coleção Sommerfeld. Também gosto da coleção do Landau, que eu acho que foi também inspirada na coleção do Sommerfeld. E esse livro, ele não concluiu esse livro. Ele deixou ele mais de 80% escrito, porque ele morreu em 1951 e essa edição é de 1952. O Sommerfeld é um físico extraordinário. Todo mundo sabe. Ele orientou o Pauli, orientou o Hans Berti, orientou o Peter Debye. Então, ele orientou muita gente boa. Se a gente olhar os 25 físicos que o Sommerfeld orientou, é uma constelação, uma verdadeira constelação da física da primeira metade do século XX. E logo no começo, nesse livro, logo no começo, quando ele está falando sobre, falando as considerações gerais sobre a termodinâmica, ele fala, ele fala sobre o conceito de equilíbrio termodinâmico. Ele apresenta a temperatura e diz que, olha, a igualdade de temperatura é uma condição para o equilíbrio térmico entre dois sistemas ou entre duas partes de um mesmo sistema. Todo mundo está cansado de saber se o corpo A está em equilíbrio com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio com o corpo C, o corpo A está em equilíbrio com o corpo C também. Isso é chamado Lei Zero. A ideia de Lei Zero foi não introduzida por Sommerfeld, mas foi introduzida por outro termodinamicista, estatístico mecânico e astrônomo e astrofísico chamado Fowler. Na realidade, fazendo um prefácio para o livro de Saha, um famoso fisicoquímico hindu, no prefácio o Fowler, Saha é aquele da equação de Saha, da cinética química, ou da cinética de plasma também, bastante utilizada. Então, o Fowler disse que a condição de equilíbrio termodinamic devia ser chamada Lei Zero. E o Sommerfeld adotou, adotou nessa monografia dele de 1951. Bom, isso é uma coisa moderna ainda. O pessoal fala em Lei Zero da Termodinâmica. Está aqui um dos livros que eu gosto de mecânica estatística. Essa é a terceira edição do livro do Raiffe e está aqui, Lei Zero da Termodinâmica. Se dois sistemas estão em equilíbrio termo, com o terceiro, eles devem estar em equilíbrio termo. A questão básica que se coloca é a gravidade altera a Lei Zero, que é a lei talvez mais fundamental da termodinâmica, pelo menos, é a menos abstrata, porque está diretamente ligada ao senso comum, a nossa experiência mais simples. Então, a gravidade poderá alterar. E aí, vocês teriam que me perguntar que gravidade? a gravidade newtoniana ou a gravidade de Einstein? É fácil mostrar que a gravidade newtoniana não modifica a Lei Zero da termodinâmica. Antes de mostrar isso, eu vou só fazer um comentário entre a Lei Zero e o ciclo de Carnot. Todo mundo aqui sabe o que é o ciclo de Carnot, um ciclo reversível, ideal, e tem eficiência máxima. você tem duas isotérmicas, duas transformações isotérmicas, aqui é o famoso diagrama PV, é um ciclo fechado, e quando esse ciclo é realizado, existe um trabalho que é cedido, que é a diferença entre o calor recebido da fonte quente, temperatura T1, e o calor cedido, quando a compressão isotérmica acontece. a eficiência é W sobre Q1, Q1 menos Q2 sobre Q1, mas Q2 sobre Q1, pelo teorema de Kelvin, é T2 sobre Q1, então a eficiência é 1 menos T2 sobre Q1, então a princípio você poderia definir a condição de equilíbrio termodinâmico dizendo que se você tem um corpo que está em equilíbrio termodinâmico, você não pode pegar dois pontos daquele corpo e construir um ciclo de Carnot, a eficiência é zero, exatamente se a eficiência é zero, a temperatura, as temperaturas, o mesmo corpo, são as mesmas, então você não tem um gradiente de temperatura, então a condição da equilíbrio térmica não pode ter gradiente de temperatura, as temperaturas são iguais, você tem temperatura uniforme, só um comentário porque depois eu vou discutir um pouco o ciclo de Carnot na relatividade geral, só para comentar e vocês se lembrarem desse resultado, eficiência zero é igual a equilíbrio termodinâmico. Então a questão é, a lei zero é alterada pela gravidade, vamos começar com a gravidade newtoniana, vamos começar com a gravidade newtoniana, a resposta é não, isso pode ser demonstrado de várias maneiras, por exemplo, a lei de Fourier, quando você tem um sólido com fluido, a lei de Fourier, o Q é menos K, onde cai a condutividade térmica, vezes o gradiente de T, a condição de equilíbrio termodinâmico é Q é igual a zero, isso implica que o gradiente de T é zero e que T é constante. Existem vários exemplos de distribuições sob a ação do campo gravitacional que são de equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, você considera um campo gravitacional externo, por exemplo, você pode obter a solução da atmosfera isotérmica. N é a concentração, N zero é a concentração em Z igual a zero, isso aqui eu tenho um campo gravitacional na direção de Z, um campo, isso aqui pode ser na superfície da Terra, por exemplo. Então, Boltzmann, Heillag, muitos outros já sabiam desse resultado. Não existe interferência entre a gravitação newtoniana e a termodinâmica. Esse resultado vale mesmo quando o campo não é externo, ou seja, quando você tem um fluido autogravitante. Quem faz astronomia, quem trabalha com astronomia ou fez alguns de astronomia, já ouviu falar na esfera isotérmica singular. Esse resultado aqui que eu apontei aqui ligado ao fluxo de calor, ele não vale no caso relativístico. Ele não vale no caso relativístico. Ou seja, no caso relativístico, se você zera o fluxo de calor, você não obtém gradiente de T igual a zero. Eu não vou entrar nesse comentário, mas se alguém me perguntar ao final da apresentação, eu posso explicar. Bom? Então, vamos ao objetivo maior dessa palestra. É a relação entre a relatividade geral e essa lei zero e o equilíbrio termodinâmico. No lugar de tentar responder essa questão, eu vou pôr algumas questões gerais aqui e suas respostas dentro do contexto da relatividade geral. depois nós veremos o detalhe. Por exemplo, a primeira questão é a lei zero é ainda válida na relatividade geral? Segunda questão, equilíbrio significa ausência de fluxo de calor como na gravidade newtoniana? E tem que ser poderíamos nós também definir equilíbrio termodinâmico pela eficiência zero de um ciclo de Carnot? Tal como é feito na termodinâmica usual? Então, o que nós queremos saber aqui é como a termodinâmica é influente, essa termodinâmica básica é influenciada pela gravitação no contexto da relatividade geral. E as respostas são simples. E esse é exatamente o charme adicional das ideias de espaço-tempo. E que fica claro respondendo a essas questões assim. A questão A definitivamente não é verdadeira. A lei zero não é satisfeita. A lei zero não é satisfeita. o item B sobre se equilíbrio significa ausência de fluxo de calor é verdade. Equilíbrio significa ausência de fluxo de calor porque você não pode ter produção de entropia no equilíbrio. mas é interessante na relatividade você tem um gradiente de temperatura. O ponto final que é sobre a eficiência você pode a resposta é sim mas novamente a temperatura não é uniforme como no caso do ciclo de Carnot usual. Então é isso que a gente vai tentar explicar agora. Existem alguns resultados conhecidos e antigos dos anos 30 e 40 que se o Sommerfeld conhecesse talvez não tivesse apoiado a ideia de lei zero da termodinâmica. Um dos primeiros resultados é um resultado devido ao relativista bastante conhecido na primeira metade do século Richard Toma. É interessante pessoal que o artigo dele de 1930 se intitula sobre o peso do calor. O peso do calor. Ou seja, como se o calor tivesse uma existência como um pedaço de matéria uma certa massa M uma certa quantidade de energia cinética a gente não deve esquecer talvez esse título tenha sido muito provocativo a gente não deve esquecer que na relatividade especial massa é energia e a energia tem também um equivalente de massa. então e massa cai energia está submetida à gravitação. Então é interessante como essa ideia aparece. Esse artigo ele foi generalizado depois pelo próprio Toma e Erenfest. Erenfest é um termodinamicista estatístico-mecânico extremamente conhecido. muito amigo de Einstein por sinal. Eles generalizaram em alguns aspectos que eu vou falar daqui a pouco. Então o que foi que o Toma e o Erenfest falaram? Eu não vou mostrar a dedução porque eu falei uma dedução ao final dessa palestra de uma maneira muito mais geral. Vou fazer na realidade um esquete eu não vou cansar vocês com a derivação completa. Mas eu mostrarei como ela se aplica e porque a nossa dedução é mais geral do que a de Toma e Erenfest e também do que a do Klein. Klein tem um outro resultado que eu vou discutir também. Então veja o que foi que fizeram? O que foi que eles dois fizeram? Eles consideraram um fluido estático autogravitante na relatividade geral. E o que é que acontece? Quando você tem uma geometria estática significa que os coeficientes da métrica isso aqui é uma métrica esfericamente simétrica na relatividade geral. Então você veja que a métrica não depende do tempo explicitamente do tempo. usando essa métrica e a conservação de energia Toma e Erenfest mostraram que T vezes a raiz de G00 é uma constante C e essa constante é a mesma para todas as partes do sistema. Isso quer dizer o seguinte pessoal se eu tiver dois pontos A e B nesse nesse fluido autogravitante que foi tratado como um fluido perfeito perfeito ou seja sem produção de entropia o que acontece é que existe uma diferença de temperatura entre posições que tem dois potenciais gravitacionais distintos ou se vocês quiserem duas componentes da métrica quer dizer essa componente G00 que é a que participa ela varia com a posição então você tem associada a ela duas temperaturas na posição A e outra na posição B e assim vale para qualquer duas partes do sistema E aí Ademir Oi Ademir a Bete aqui como vai tudo bem tudo bem Bete liga estou me ouvindo bem então isso já não seria algo intuitivamente esperado já que a gente está falando do espaço tempo ou seja admitir que no espaço tempo essas duas temperaturas possam ser distintas e essa dependência vem justamente no G00 Olha eu você acha isso intuitivo eu acho não eu acho que você pensar no espaço tempo na dependência temporal também porque a gente está acoplando a dependência temporal também é só isso Desculpe Bete você podia repetir essa sua última não então a minha colocação é simplesmente que a gente está revendo a lei zero no espaço tempo então agora nós não estamos mais no espaço físico relacionando um sistema somente no espaço físico em equilíbrio térmico que exige necessariamente que as duas temperaturas sejam iguais aqui a gente não está mais necessariamente vinculando essa simultaneidade porque a gente está no espaço tempo então essa condição ficaria relaxada e as duas temperaturas não necessariamente seriam as mesmas mas eu acho que isso não é intuitivo talvez um sinal de que isso não seja intuitivo é porque Einstein que era um que entendia bastante termodinâmica não obteve esse resultado esse resultado passou desapercebido na realidade só foi obtido pela primeira vez em 1930 já quando a relatividade geral quer dizer quando a cosmologia já tinha sido desenvolvido quando a relatividade geral já tinha sido testada em 1919 etc etc isso passou completamente desapercebida Einstein que era uma pessoa extremamente experiente em termodinâmica e em mecânica estatística haja vista o trabalho de sobre teoria do movimento browniano de Einstein eu não acho isso intuitivo quando você conhece o resultado aí parece parece simples mas ele não é simples e ele não está completo nessa forma esse é um dos objetivos dessa palestra eu não acho assim você tem que pensar o calor o calor como energia e que o calor pode cair no campo gravitacional mas a concepção usual é que calor é simplesmente energia cinética transferência de calor é porque as partículas estão com diferentes velocidades médias e aí você pode ter uma transferência de calor aqui não aqui entra com uma outra visão é que o calor é de forma é uma energia que ele cai aliás para não cair você precisa ter um gradiente de temperatura você está entendendo para o calor não fluir você precisa ter um gradiente de temperatura senão ele flui isso eu não acho intuitivo não sei desculpe a gente pode talvez conversar isso um pouco mais depois tá bom então só só continuando só continuando isso tem muitas consequências tem muitas implicações físicas eu vou mostrar aqui quatro implicações físicas certo esse resultado ele pode ser escrito dessa maneira aqui né TA vezes raio de G00 de XA igual a TB vezes raio de G00 de XB ou então você colocar nessa razão então qual é a primeira a primeira é que existe um gradiente de temperatura mas não existe um fluxo de calor ou seja o fluido é perfeito quando você faz aproximação de campo fraco o G00 ele é 1 mais 2 FI sobre C2 na realidade quando você faz o C tendendo para infinito você obtém que G00 é 1 por isso que a gravitação newtoniana não afeta a lei 0 isso fica muito claro esse é um resultado pós-newtoniano na ordem de 1 sobre C2 não é um resultado de primeira ordem então é um resultado de 1 sobre C2 a eficiência do ciclo de Cardot ela foi discutida de uma maneira muito elegante pelo Goebbels em Hebert e Goebbels em 1973 e depois pelo Landsberg a eficiência tem a mesma forma é claro o trabalho obtido dividido pelo calor recebido na fonte quente mas ele se escreve dessa maneira ou seja quando você faz Zeta igual a zero você obtém a lei de temperatura de Tormann-Erenfest então a lei é válida você pode definir equilíbrio ainda dizendo que a eficiência é nula mas o que você obtém não é igualdade de temperatura como no caso padrão da termodinâmica padrão o que você obtém é a lei de Tormann esse é um resultado também da relatividade geral outro exemplo e esse é o último que eu vou que eu vou mostrar aqui ligado a essas aplicações é que se você suponha que você tem um referencial não inercial que é um disco girante o disco gira o disco tem raio R e ele gira com uma velocidade angular constante e ômega e você pode perguntar qual é a distribuição de equilíbrio é claro que nesse caso não existe um campo gravitacional tá você simplesmente está no referencial acelerado o teu espaço tempo digamos assim ele é plano ainda mas como é que você determinaria a distribuição de temperatura sobre o disco você pode ir para o referencial do disco utilizar o princípio de equivalência existe a equivalência de efeitos inerciais e acelerativos quando você está quando você está ou entre efeitos gravitacionais e acelerativos se você quiser descobrir o efeito da aceleração ponha numa linguagem gravitacional no referencial do disco existe uma força centrífuga que se comporta como um potencial gravitacional repulsivo essa força todo mundo sabe né m vezes fi onde fica o potencial por unidade de massa é menos o meio de m sobre 2 ômega 2 r2 esse é o potencial como o t raiz de g00 de x é uma constante então e o g0 você pode aproximar com 1 mais 2 fi sobre c2 então você pode pôr esse 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 potencial potencial você pode pôr esse potencial aqui e você achar qual é a distribuição de temperatura no disco isso vale para r entre 0 e r ou seja o disco é mais quente na periferia do que no centro isso é uma previsão muito antiga isso foi discutido em 70 muito cedo acho que inclusive antes dos anos 70 e o que é interessante esse resultado não foi experimentalmente verificado ainda é interessante porque a experiência de Pau de Rébica mostra o desvio de frequência a experiência que foi feita lá em 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 Harvard numa torre de 22 metros né eles obtêm um desvio de frequência mas essa esse tipo de experiência aqui não foi realizada ainda claro que deve ter problemas tecnológicos envolvidos mas é uma experiência que eu acredito que poderia poderia ser feita hoje ser feita na USP por que não bastaria juntar a gente da os físicos com gente da Poli talvez precisasse de um pouco de espectroscopia espectroscopia de alta resolução talvez então você tem astrômago isso aqui poderia ser um projeto de pesquisa um desafio tecnológico tá a gente pode conversar depois sobre isso o Toman como é que entra por que por que não a lei de Toman mas de Toman Erenfest que primeiro o Toman considerou simetria esférica o Erenfest generalizou isso para quando você não tem simetria esférica e ele fez de uma maneira muito inteligente muito mais simples ele considerou que você tem um tubo com radiação para enchendo que vai desde o ponto A até o ponto B com dois potenciais distintos e aí ele mostra como obteve o mesmo resultado mas ele usou um tubo de radiação como ele usou o tubo de radiação o resultado dele é válido para o potencial químico nulo nulo radiação é sua foto é sua própria antipartícula então o potencial químico é nulo então você poderia perguntar pode o potencial químico modificar o resultado de Tormann e Ehrenfest isso seria uma questão interessante na realidade o nosso objetivo aqui é mostrar uma prova geral que envolve o potencial químico e aí você diz por que o potencial químico porque já existia um resultado envolvendo potencial químico em 1949 físico-matemático Oscar Klein ele publicou no Review of Modern Physics uma lei equivalente à lei de Tormann mas para o potencial químico ele mostra que o potencial químico vezes a raiz de G00 de XR é uma constante e que ele diz que essa lei deveria ser adicionada deveria ser adicionada à lei de Tormann de Tormann era em festa ter raio de G00 é uma constante isso implica claramente que Mussolm é uma constante o resultado que está no Landau você pega o Landau do Mecânio Estatístico tem esse resultado lá mas a gente sabe que existem substâncias em que Mu sobre T não é constante por exemplo um gás de férmios um condensado de férmios como ocorre em algumas estrelas não satisfaz a Mu sobre T igual a constante então fica a seguinte questão quais os limites de validade dessas relações então foi pensando um pouco sobre isso que nós que eu propus há um certo tempo atrás rediscutir a lei de Tormann de Tormann era em festa e se possível também a de Klein esse foi o trabalho que nós publicamos no ano passado em colaboração com o o Antonino Del Popolo que é um físico de Catânia e o Plastino é interessante que quem submeteu o artigo foi o Antonino ele deveria ter posto que ele também ficou tempo nessas outras universidades como Departamento de Ciências deixa eu ver aqui 3 e 4 3 e 4 a o INFN de Catânia mais o Instituto de Astronomia da Academia Russa de Ciências eu nunca estive lá no entanto estar aqui como se eu tivesse visitado a Rússia acho que ele se enganou na hora de mandar a versão final e bom e saiu assim mas eu quero dizer aos colegas do IAG que na realidade no original estava que só o que eu que eu sou do Departamento de Astronomia da USP apenas bom então o que foi que nós fizemos aqui o que nós fizemos foi apresentar uma prova geral da lei de Tormann que envolve a temperatura e o potencial químico eu não vou cansar vocês com as tecnicalidades do trabalho mas eu só vou fazer um sketch para mostrar né dar uma ideia de como é a prova de Tormann como é que ela aparece num caso particular e a prova de Klein também ligado ao potencial químico então a gente vai partir da mesma forma que o que o que o Tormann você tem um fluido estático um fluido autogravitante e esse fluido ele está em equilíbrio né portanto ele é descrito por por um tensor de energia momento de um fluido perfeito que satisfaz uma lei de conservação a divergência desse tensor é zero isso aqui é uma lei de conservação de energia e momento que você pode sempre decompor numa lei de conservação de energia mais a lei de conservação das três componentes do momento você tem o fluxo de partícula que também é conservado você não tem criação de partículas aqui e você tem o fluxo de entropia que também é conservado porque é um fluido perfeito para uma descrição completa desse sistema você precisa adicionar a lei de Gibbs que é simplesmente o TDS igual a DU mais PDV escrito em termos de variáveis locais o sigma aqui é entropia específica entropia específica por partícula N é a concentração Rho e P são a densidade e a pressão do fluido e você tem a lei de óleo a relação de óleo que relaciona as quantidades termodinâmicas onde aparece o potencial químico explicitamente então como é que você obtém essa lei mais geral você aplica a conservação de energia porque para aplicar a conservação de energia você precisa de uma equação escalar essa equação escalar você obtém quando você projeta a conservação tensão de energia na direção da quadra velocidade é você fazer isso aqui é o escalar e aí você obtém a seguinte expressão não vou mostrar os detalhes porque eu quero só mostrar como o resultado sai e aí você vê que essa derivada de T raiz de G00 ela tem derivadas da densidade de energia da concentração e da entropia para o partículo e mais um termo que depende do potencial químico tá fora então você tem que fazer a hipótese sobre o potencial químico se você disser que mu é constante esse termo desaparece esse termo todo desaparece tá com esse termo desaparecendo fica esse termo aqui ó mas esse termo ele é identificamente nulo por quê? porque da lei de Gibbs ela dá diretamente que NT de sigma de XI que está aqui d rho de XI menos rho mais P é igual a d rho de XI menos rho mais P subindo de XI e quem está aqui é a diferença então esse termo é nulo e isso dá imediatamente que T raí de G00 é uma constante então a lei de Thom-Eerenfest vale quando o potencial químico é constante e em particular quando ele é nulo quando ele é nulo que é o caso de radiação então vale para radiação que foi o caso que eles trabalharam mas vale quando o potencial químico é constante e diferente de zero também a gente não precisou aqui usar nenhum tubo para conectar partes do sistema é uma aplicação direta isso é o que é o interesse dessa prova mas e o caso geral quando o mu não é constante ou seja quando o mu é uma variável de estado termodinâmica nesse caso esse termo aqui é diferente de zero tá mas a lei de Gibbs-Duhem aliás a lei de Gibbs ainda é válido então todo esse termo é zero então sobre esse termo aqui e aí você pode trabalhar esse termo calcular um pouco essas derivadas simplesmente usando a relação de Gibbs-Duhem a temperatura a pressão e o potencial químico com isso essa equação pode ser reescrita nessa forma então a forma geral envolve a temperatura e envolve o potencial químico também que estão ligados que estão ligados tanto a prova de Klein como a prova de Thoman e Ehrenfest então vamos ver quais são as consequências disso então o que a gente está chamando aqui de extended temperatura e potencial químico a relação entre a temperatura e o potencial químico então essa é a forma geral então veja se você faz mu constante o que sobra é que T raiz de G00 é uma constante a lei de Thoman se por outro lado você aceita a lei de Thoman ou seja se você tem a lei de Thoman como um fundamento básico sobra que mu raiz de G00 é uma constante que é a lei de Klein mas em geral esse resultado esses resultados são resultados particulares então a forma correta que nós advogamos é uma relação geral envolvendo as variáveis intensivas a temperatura e o potencial químico então quais são as conclusões básicas desse seminário que você tem uma lei para quando o potencial químico é nulo ou constante é a lei de Thoman e que você tem a lei de Klein se você assume que a lei de Thoman é verdadeira e esses casos são casos especiais de um resultado geral bom seria interessante ver o que acontece por exemplo no caso de misturas que o potencial químico tem um efeito muito maior então a gente está estudando o caso de misturas porque a gente considerou aqui só um fluido simples de uma componente seria interessante também considerar o caso de outras teorias de gravidade como é que é esse resultado geral outros efeitos a gente viu que as deduções que existem as ações que existem do ciclo de Carnot na presença da gravitação se limitou ao caso de Thoman então como é que ficaria nesse caso geral isso é outra coisa que talvez interesse a gente discutir então pessoal é isso o que nós fizemos naquele trabalho basicamente tem uma aplicação ligada a esfera de fluido em particular comentários também a respeito de aplicação para estrela de neutro eu conversei com várias pessoas sobre aplicar isso para aglomerados de galáxias aqui no IAG mas as conversas não progrediram muito e o efeito pode ser pequeno muito pequeno por exemplo o efeito essa diferença de temperatura entre o centro da terra e a superfície da terra é uma parte em 10 a 18 então não tem muita não tem muita é um efeito muito pequeno portanto difícil de testar talvez por isso o efeito no disco em rotação não tenha sido testado ainda é isso que eu tinha para conversar Ademir desculpa obrigado pela presença de todos diga Beto então no caso você pegando esse gancho mesmo das aplicações que você estava dizendo no caso da terra tudo bem é uma parte em 10 a 18 essa diferença de temperatura mas e no caso de uma estrela compacta uma estrela de neutro no estrela de neutro nós fizemos do artigo algumas algumas estimativas né e eu até conversei isso com o Lugones eu não sei se ele está na sala não ele está o Herman está mas eu discutei um pouco com ele porque bom você tem que usar a equação TOV né no caso de uma estrela de uma estrela relativista eu acho que para a estrela de neutro você tem consequências eu cheguei a conversar isso ligeiramente com o Friedman Friedman é um que tem um livro sobre estrela de neutro eu estava com ele lá em lá em Belém do Pará no encontro que houve o ano passado e ia acontecer esse ano também por sinal eu ia encontrar com ele de novo mas aí o encontro teve que ser adiado mas eu acho Beto que você tem razão a aplicação para a estrela de neutro é importante a gente discutiu isso no final do artigo mas eu quis me limitar eu quis me limitar a essa digamos assim a essa conexão entre e as diferentes visões da conexão entre termodinâmica e gravidade porque isso afeta os fundamentos claro que as aplicações são importantes também mas a minha ideia era dar uma visão geral sem dúvida Roberto eu posso fazer mais uma pergunta claro sem dúvida aproveitando eu daqui não estou vendo mãos erguidas mas a medida que as pessoas forem tendo questões por favor vão se manifestando por gentileza continue Beto então Ademir antes de mais nada eu queria dizer que foi muito legal bem interessante gostei bastante do seu seminário aprendi bastante sobre a pergunta específica que eu tenho é sobre o resultado que vocês chegaram nessa equação diferencial e justamente a minha pergunta é se vocês chegaram a testar essa equação para alguns perfis simples de U quer dizer uma dependência do OMI do potencial químico isso vai ter que ser feito numericamente então nós não fizemos ainda eu comecei sobre a possibilidade de fazer isso com o German ele se mostrou muito interessado eu esperava até que ele que ele tivesse mas que a decisão a decisão foi muito assim de fazer pelo Youtube foi uma decisão assim em cima da hora então a gente parece ia ser uma sala fechada só para o departamento mas aí depois o Richard concordou que poderia ser aberto e talvez por isso algumas pessoas podem pensar que para acessar tinha que ter o e-mail da USP então não o German o German acessou ele assistiu ele está no seminário ah ótimo ótimo ele assistiu o seminário alguma coisa porque as aplicações que a gente fez não pode ser considerada exatamente uma estrela de neutro talvez uma esfera de fluido né porque você tem que usar em conta a equação de estado de estrela de neutro né então isso precisaria fazer um tratamento um pouco mais rigoroso tá aqui o German tudo bem o German tudo bem que bom que você está aqui rapaz não então o comentário que eu tinha para fazer é justamente isso para aplicar numa estrela de neutros na verdade eu acho que a gente tinha conversado até isso né esta esta distribuição de temperatura e de potencial químico no interior do sistema autogravitante na verdade tem uma série de hipóteses que pressupõe a mais importante delas é que o sistema está isolado né então é como se você pintasse a superfície de esfera de um material isolante ou colocasse ele em equilíbrio termodinâmico com um banho térmico fora né então nesse sentido é que que quando você quer aplicar isso num sistema físico como uma estrela de neutros ou uma ou um objeto como a terra por exemplo na verdade estão nunca nunca vai se atingir essa lei porque tem outros ingredientes como condutividade térmica ou como calores específicos que mudam com a densidade etc que vão alterar isso então isso isso indo na linha do que a Bege tinha perguntado e um outro comentário que eu queria fazer era sobre sobre outro comentário que a Bege fez sobre se isso não deveria ser intuitivo ou se isso não era intuitivo já de pensar que a temperatura estava atrelada a um dos coeficientes da métrica e o comentário que eu queria fazer é que na verdade se você pensa do ponto de vista microscópico quando você tem um campo gravitacional para ter dois elementos fluidos em posições diferentes do campo você precisa do ponto de vista microscópico para atingir equilíbrio térmico ou até equilíbrio químico você tem uma troca uma troca de graus de liberdade microscópicos a gente poderia dizer fótons por exemplo mas qualquer outro grau de liberdade microscópico neutrinos ou a própria calor entre aspas e quando esse grau de liberdade deve se deslocar de uma região do campo menor que uma região onde o campo é mais intenso ele perde energia então isso faz com que a sua curva de Planck ou a sua curva de Permidira ou a sua curva de Bosch e Einstein necessariamente seja diferente em diferentes camadas do campo racional então isso traz uma explicação microfísica da lei que você está mostrando eu acho posso fazer um comentário por isso que eu acho que o resultado para misturas ou seja quando você tem diferentes classes de fluido coexistindo então você tem vários potenciais químicos um para cada componente então essa lei ela deve ser generalizada no sentido de incluir várias componentes ou seja de tratar o caso de misturas porque ela pode ter termos aqui que vão depender explicitamente do potencial químico e aí uma vez obtido por isso que lá no livro está dito que a gente vai lá no artigo desculpe está dito que a gente vai discutir o caso de mistura realmente eu comecei umas discussões com o pessoal com o Plastino o Plastino é Plastino é um é um físico e astrofísico ali da Universidade de La Plata um conterrâneo seu ele visitou o Natal um tempo na realidade eu posso confessar para vocês que esse artigo a ideia básica dele tem uns 15 anos é de quando eu cheguei no IAG mas só agora que foi possível digamos assim concretizar mas e aí nós conversamos um pouco sobre misturas mas bom cada um tem outras atividades e a gente foi deixando para depois mas é um é um negócio que quer dizer é um desafio que a gente que nós vamos começar a enfrentar o mais cedo possível talvez quem sabe juntando com com aplicação estrela de neutro aí sim levando em conta todo o cálculo semi-analítico todo o cálculo numérico mais perguntas gente eu posso eu posso só mostrar aqui uma coisa que complementa bem eu não mostrei claro por favor mas é um resultado que é sobre o fluxo de calor você lembra que o fluxo de calor na teoria newtoniana você usa menos K gradiente de T então inexistência de fluxo de calor é gradiente de T igual a zero é gradiente de T igual a zero ou seja a temperatura é uniforme para o calor não fluir mas na relatividade é diferente tá quando você tem o fluxo de calor relativístico tá você tem dois termos aqui um termo em gradiente beta de T que é o gradiente da temperatura e um termo que depende da aceleração um termo que depende da aceleração quando você faz Q alfa igual a zero é possível mostrar que T raide G zero zero é igual a constante é diferente do caso clássico na realidade eu vou eu vou modificar o que eu pretendo fazer é modificar essa equação do fluxo de calor para mostrar que o que sai daqui não é esse resultado mas é um resultado que envolve a nossa lei mais geral essa é uma coisa que eu pensei preparando esse seminário Ademir posso fazer um comentário claro isso nos estudos de plasmas de fluidos relativísticos porque a gente tem feito muitos muitos cálculos muitos cálculos inclusive simulações numéricas ao redor dos buracos negros nos discos de acreção na zona usando GRMHD General Relativistic MHD e claro que essas correções essa correção no termo de condução térmica elas entram nas equações da MHD de relatividade geral então a correção que você propõe embora seja provavelmente ela vai ser de segunda ordem mas ela pode ter efeitos importantes sim nesses estudos e o que é importante também é você corrigir essa equação chamada equação de Fourier-Eckart na chamada formulação de Eckart então como eu falei bastante essa parte de fluidos relativísticos o que eu vou fazer agora é exatamente isso é ver qual é a equação mais geral que é compatível com essa lei isso tem várias consequências pessoal que a gente poderia fazer outros seminários sobre isso isso vai trazer por exemplo tem um resultado só para voltar aqui o fato dessas dessas você ter essa interferência entre a temperatura e o potencial químico existe um resultado clássico relacionado com por exemplo com o ciclo de Carnot muito conhecido que é a eficiência do ciclo de Carnot não depende da substância termométrica não sei se vocês se lembram desse resultado mas é um resultado é um resultado é um resultado é um resultado básico não depende da substância termométrica por isso que o Boltzmann usou para obter a famosa lei de Stefan Boltzmann ele usou um ciclo de Carnot uma coisa que era para ser ensinada nos livros e não é mas o artigo original de Boltzmann ele usa um ciclo de Carnot e ele põe ele põe a substância termométrica para ser radiação e ele obtém a relação entre a densidade e a temperatura vou proporcional até a quarta alguns anos atrás eu estava em Natal quer dizer alguns anos atrás é brincadeira algumas décadas atrás eu estava em Natal e eu pus dentro do ciclo de Carnot uma energia escura porque eu sabia do resultado clássico que o rendimento de Carnot não depende da substância termométrica e aí eu obtive a relação mais geral entre Rho e a temperatura quando o ômega é um terço eu usei uma equação eu usei um ciclo de Carnot eu usei energia escura com P igual a ômega Rho quando eu eu fiz isso eu obtive que a densidade é proporcional a T elevado a 1 mais ômega sobre ômega quando ômega é um terço é o resultado de Boltzmann quando ômega é diferente de um terço você tem os resultados ligados à energia escura mas aí você podia perguntar e é isso que eu estou convencido agora por esse resultado isso poderia alterar quer dizer você poderia alterar essa relação dizer que a relação o rendimento depende da substância termométrica entendeu? é isso que eu estou pensando agora e eu acho que sim eu acho que sim é interessante essa é uma essa é uma pergunta mais para o Germano eu queria fazer uma pergunta também a vontade pessoal eu eu na realidade eu estou com como é que a gente diz quando eu estou com eu estou abstêmico né assim precisando de de discutir então não tem hora para terminar aqui é a hora quem diz aí é a vontade de vocês perguntarem tá não eu queria porque você fez um comentário muito interessante que me deixou pensando né que é a questão do quando você falou da do calor específico dos gases e da da possibilidade do espaço-tempo armazenar energia o próprio espaço-tempo né então veio na cabeça o o caminho que normalmente a gente faz na física clássica para definir a termodinâmica né a termodinâmica a gente pode obter na na física clássica partindo das equações da da mecânica da mecânica newtoniana né você parte das equações de Hamilton né você pode depois imaginar um sistema de macroscópico de partículas de escrever isso pela equação de Ljouville você pelas equações de Ljouville pode reorganizar elas tipo uma sequência de equações do tipo da hierarquia BBGKY você pode fazer um truncamento dessa hierarquia e chegar numa equação cinética como a equação de Boltzmann e depois você faz os momentos da equação de Boltzmann e você chega em médias de grandezas que são todas as grandezas termodinâmicas que são as equações hidrodinâmicas né você obtém como médias utilizando a função distribuição de Boltzmann e as equações transferentes e aí você encontra definições de temperatura como média de energia cinética tensor de pressão coeficientes de transporte como calores específicos condutividades etc então tudo você tem todo um caminho marcado na física clássica que te leva das equações de Newton digamos das equações de Hamilton até a termodinâmica a minha pergunta é baseado no que você tinha comentado antes é como e em que estado está isso no âmbito da relatividade geral porque no que a gente vê normalmente na aplicação astrofísica é a termodinâmica é uma coisa que se junta com a relatividade geral que outras são dois mundos diferentes olha isso você quer que eu comente um pouco agora é olha isso é uma briga antiga minha a realidade antes de eu ter sido contratado no IAG de eu ter feito o concurso no IAG porque eu dizia o seguinte o pessoal de matéria condensada eles praticamente não estão ensinando mais teoria cinética praticamente não ensinam teoria você pode passar um curso de graduação em física aqui no Brasil e não aprender teoria cinética você não não aprende por exemplo teoria emagá isso pode acontecer você não aprende a utilizar a função a equação de Boltzmann não aprende pelo menos um coeficiente de transporte Ademir na graduação sim no curso de mecânica estatística não mas acontece o seguinte aí é que vem um problema na posse faz curso quem dá esse curso são nossos colegas da matéria condensada o nosso colega da matéria condensada o que eu quero dizer é o seguinte o que eu quero dizer é o seguinte deixa-me ser um pouco mais preciso quem trabalha em astronomia precisa de processo processo de transporte você por exemplo precisa entender processo de transporte tá que envolve a equação de Boltzmann agora o pessoal do estádio sólido é diferente eles já fizeram isso há 50 anos atrás 80 anos atrás mas eles sabem que eles agora podem fazer coisa de outra maneira eles podem simplesmente pegar a função de partição e você calcula a função de partição e você calcula as quantidades observáveis a partir da função de partição é tudo que você precisa o único dilema é quando você não consegue calcular a função de partição quando é que você não consegue calcular a função de partição quando a força é a gravidade por exemplo entendeu isso não é má vontade é o uso é o uso se eu for por exemplo quando eu fui dar o curso de mecanismo de estatística em natal foi quase uma revolução o pessoal de mecanismo de estatística queria que eu seguisse o caminho habitual porque todos eles eram da matéria condensada e eu resolvi começar o curso de mecanismo de estatística por teoria cinética então eu ensinei teoria cinética ensinei a formação de Maxwell a formulação de Bolson a equação de transporte o remagá e equação de Langevin para depois eu entrar em teoria de ensemble e você está entendendo mas isso não foi bem visto pelos meus colegas isso não foi bem visto eu claramente eu acho que deu uma compreensão melhor da mecânica estatística porque a teoria de ensemble ela é ela é digamos assim ou uma prima ou uma filha da teoria cinética entendeu mas você sabe quando você vai estudar fluido plasma você começa com a teoria cinética então não dá para fugir muito desse geralmente você não começa pela teoria cinética a não ser que seja um curso específico de plasma mas se você pegar um curso por exemplo que você vai estudar magneto hidrodinâmica você não vê no meu curso no meu curso a gente começa na teoria cinética e vai para magneto hidrodinâmica mas é isso que eu estou falando na teoria cinética e vai para magneto hidrodinâmica mas não existe contradição entre o que eu estou falando e o que você está falando vou dar um exemplo você é uma pessoa que tem interesse em processo de transporte então é natural que você ensine dessa maneira se você pegar um livro de plasma vai ser ensinado assim mas se você pegar o Jackson que tem um capítulo inteiro sobre magneto hidrodinâmica não ele se concentra só na descrição hidrodinâmica não tem teoria cinética certo entendeu então quer dizer isso depende muito do interesse do professor como os professores muitas muitas vezes da matéria condensada eles tem mais interesse em teoria de ensemble e na função de partição a teoria cinética fica para o final do curso entendeu e às vezes em geral não é visto eu conheço colegas eu tive vários alunos que nunca fizeram curso nunca estudaram no curso de física teoria cinética de gases é pode ser entendeu então eu não sei como resolver essa contradição veja bem não há culpados nisso é uma questão de prática é uma questão de como é que se diz de essa visão de que você quer ter a maior eficiência possível e aí a eficiência está muito ligada ao que você percebe o seu uso a sua coisa então você vai dizer isso aqui é muito mais importante do que aquilo entendeu e aí você cada um corta de um lado é verdade essa visão essa visão com a cobertura da teoria cinética hoje em dia talvez seja mais oferecida nos cursos de pós de medicamento estatístico por exemplo o curso do Herman faz toda essa cobertura né então também tem isso mas enfim não mas acontece o seguinte apesar da cobertura você pode dizer não mas tudo bem tem o viés tem o viés da formação do professor mas eu acho que além do viés da formação do professor eu acho que uma uma apresentação de como os conceitos foram historicamente estabelecidos é muito bom para a formação do aluno porque ele vê ele vê a montagem da teoria o que é que foi abandonado o que não foi abandonado então ele vê a construção e no final ele fica com uma lógica muito bem estabelecida ou razoavelmente estabelecida de como for de como evoluir o campo isso é muito importante para você não virar um aplicador e para você ter os diferentes caminhos possíveis até de evolução do próprio campo sabe eu penso assim né eu penso assim não sei pode claro toda toda visão toda visão ela é limitada ela tem mas a visão que me satisfaz é essa por isso quando eu fui apresentar o curso embora eu não fosse um físico de plasma eu apresentei seguindo essa linha uma linha de digamos assim de ligada a conceituação porque para você entender a teoria de ansambla você precisa saber como porque aqui o S é proporcional ao LN dos microestados relevantes sabe é o número de estados acessíveis ao sistema então você precisa construir isso e ver quais são as limitações por exemplo eu 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 vejo claramente essas duas visões os dois níveis de abordagem na relação entre entre termodinâmica e e e gravitação por isso que eu fiz questão de de especificar precisamente em qual nível está a contribuição da gente eu acho que isso ajuda a formar uma visão geral né eu me sinto mais confortável assim sabendo o que eu fiz e onde eu não estou mexendo né onde eu poderei eventualmente né me interessar Ademir é o Roberto eu eu preciso sair porque eu tenho um outro compromisso virtual agora mas o pessoal vai continuar conversando contigo só para deixar registrado a gente teve até 25 acessos simultâneos aqui pelo Google Meet mais 17 pelo YouTube onde foi transmitido ao vivo quer dizer somando deu mais de 40 o que está muito bom poxa se eu soubesse eu tinha divulgado mais então mas ele está gravado está gravado então o Richard se você estiver ouvindo depois manda o link da gravação para o professor Ademir para ele divulga para quem quiser ah ótimo envia eu preciso sair mas divirtam-se um abraço gente agora o bom ah outra coisa quem assume aí momentaneamente não precisa ninguém assumir cada um a sala fica aberta automaticamente não tem problema ah tá ok mas não vai ter que fechar em algum momento não sei Richard como é que funciona para o fechamento da gravação não 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 precisa fechar a única coisa é que está sendo transmitida pelo YouTube se vocês quiserem que eu pare a transmissão antes para vocês ficarem mais à vontade já que já foi a parte principal da apresentação aí eu paro a transmissão mas se vocês quiserem que deixe rolando a transmissão e a gravação eu deixo sem problema isso é com você Admir não olha os artigos hoje em dia existe uma coisa que é chamada suplemento que é quase um outro artigo a gente vai ver o suplemento é maior do que é maior do que o artigo principalmente na Science o suplemento é maior do que o artigo então acho que pode continuar é uma conversa beleza não tem problema deixa rodando quando todo mundo sair morreu tchau olha para não fugir do hábito tem café e bolinho à vontade na cozinha de cada um agora eu vou levantar aqui e tomar um cafezinho Ademir Ademir eu também vou ter que sair porque daqui a pouco eu tenho a reunião do meu grupo então eu preciso organizar a sala e a agenda então eu também vou me despedir achei bastante interessante só de novo reforçando foi bem legal e realmente essa eu concordo com você sobre a profundidade que os cursos devem ter para mostrar para os alunos a origem das equações do formalismo a fundo porque assim eles conversam com as equações eles entendem o que essas equações traduzem fica muito mais bonito e muito mais fácil de seguir adiante mas muito boa muito boa o seu seminário um abraço um beijão obrigado Beto e vamos continuar navegando navegar é preciso navegar é preciso viver não é preciso infelizmente mas estamos todos aí exatamente amém tchau tchau mas navegar é necessidade quando você está no meio da tempestade e a sua preocupação é navegar é a única possibilidade de viver exatamente é verdade bom tudo de bom então e aí eu vou então eu me despeço tá bom um abraço tudo de bom para você se cuida vocês também você também se cuida tchau tchau eu estou bem dentro do grupo de risco estamos todos né todos nessa altura do campeonato não há um grupo com maior risco que o outro estamos todos navegando no mesmo barco né é verdade Deus nos ajude tchau tchau um abraço Ademir eu também tenho reunião agora 15h30 então vou ter que sair tá bom um abraço depois a gente entra em contato tá bom um abraço muito legal o seu seminário tchau tchau Obrigado tchau tchau